A formação da população brasileira é bastante miscigenada. Sobre a influência das teorias raciais que rondavam os continentes europeu e norte-americano no final do século XIX e início do século XX, o Brasil republicano e livre da escravidão via a necessidade de construir uma identidade nacional. Mas como fazer isso em um território que misturava negros, indígenas e brancos? A solução vista por alguns intelectuais era a unificação das culturas e das etnias através da miscigenação. O objetivo era a criação de uma identidade brasileira que lembrasse a cultura europeia. Inclusive, esse pensamento foi incentivado por um decreto de Getúlio Vargas, em 1945, que estimulava o recebimento de imigrantes com o objetivo de desenvolver, na composição étnica da população, as características mais convenientes da sua ascendência europeia. Apesar do desejo do branqueamento, a mistura entre as diferentes etnias culminou em uma sociedade permeada por uma enorme quantidade de tons de pele, entre o preto e o branco. Mesmo com essa diversidade racial, o preconceito ligado à etnia ainda é muito presente, principalmente com a população negra. Dentro desse contexto, existe o conceito de colorismo, que está sendo muito discutido, mas pouco explicado. Afinal, o que é o colorismo? O termo colorismo foi usado pela primeira vez pela escritora Alice Walker no ensaio If the present looks like the past, what does the future look like? Segundo a Lili de Jock, em uma publicação para o site Blogueiras Negras, o colorismo é a discriminação pela cor da pele. O termo quer dizer que, quanto mais pigmentada uma pessoa for, mais exclusão e discriminação ela sofrerá. Mas por que isso acontece? O racismo não vai oprimir a comunidade negra todos da mesma forma. As pessoas que são da comunidade negra e têm traços físicos mais próximos do ideal branco vão sofrer racismo de uma maneira diferente. Porque, por exemplo, companheiros, irmãos que têm traços negros mais fortes, por exemplo, pele mais escura ou cabelo mais crespo, vão ser tratados de uma maneira muito mais ríspida em determinados espaços do que companheiros que têm a pele mais clara e cabelo mais chegado para o cacheado. O que é o colorismo? O que é a gente pegar quase que uma paleta de cores para dizer quem é negro, quem é mais negro e quem não é? É justamente uma estratégia de tentar apagar aquilo que historicamente ficou marcado na história da construção do nosso país. Então, a partir do momento que eu digo que você, uma pessoa de pele mais clara, não é negro, porque sua pele é clara, então eu estou dizendo que você não precisa se preocupar com a questão do racismo. Você não precisa lutar contra isso, você não precisa falar sobre isso porque você não sofre isso. Você sofre menos que uma pessoa de pele mais retinta. Então, é todo um processo de embranquecimento que tem a ver também com o que a gente chama de mito da democracia racial, que é uma ideologia que foi criada, inclusive, por estudiosos aqui da própria USP, Gilberto Freire e uma série de estudiosos da época que diziam isso, que dali, nos anos mais ou menos 1920, 1930, dali a 50, 60 anos, o Brasil seria branco. Então, a partir de então, é feita toda uma propaganda política ideológica mesmo para que todos aqueles que pudessem se reconhecer enquanto negros, todos os mexiços, enfim, fruto do processo de miscigenação, não se reconhecessem enquanto negros, ficassem naquele meio termo ali, não sabendo bem onde se encaixa, não sabendo se é negro, se é branco, porque não se reconhecem nenhum dos dois grupos étnicos. Então, o tempo todo, é imposto essa ideia de que elas não são negras, que elas não devem se reconhecer enquanto negras. E aí, desde aquela época, foi criado o termo pardo mesmo, que no próprio IBGE acabou por abarcar uma série de pessoas que, por conta do racismo institucional mesmo, não se sentiam bem se reconhecendo enquanto negras, porque não era legal, não era bom ser uma pessoa negra. Então, eu posso ser pardo. Negro eu não sou, eu posso ser pardo. Ainda segundo a Aline, em um artigo para o portal Geledês, o colorismo acontece porque mesmo a pessoa de pele menos escura se identificada como negra pela sociedade racista, ainda assim é mais agradável aos olhos da branquitude e pode, por isso, ser tolerada em seu meio. O racismo, ele classifica a gente, né? É como se as pessoas tivessem um tribunal racial inconsciente na cabeça delas, assim. Então, quando ela te vê na rua, ela meio que faz um mapa de você, cabelo tal, nariz tal, cor de pele tal, e aí ela vai te classificando em que jeito ela vai te tratar. Nos últimos tempos, aconteceu um caso interessante, que é bem recente, assim, da Fabiana Cozá, e é interpretado a Dona Ivone Lara, que é uma mulher sambista, importante na figura do samba do século XX, tem a pele mais escura, que era uma preta retinta, que a Fabiana Cozá, ela tem a pele mais clara, ela é uma preta de pele clara. Então, divide opiniões, assim, tipo, as pessoas queriam que ela fosse, ou então não queriam que ela fosse, tinha toda uma discussão sobre o whitewashing, né? O embranquecimento das figuras negras, como a Dona Ivone Lara, ou então o Machado de Assis, ou então o Luiz Gama, O que é importante dizer é que o colorismo, ele também serve para fragmentar politicamente os negros, né? Eu estou falando num país que tem a maioria da população negra, e, assim, os povos negros, eles já não tinham, eles não eram um único povo, né? Já tinham suas argumentações. E depois, com a miscigenação, que foi um processo extremamente violento aqui no Brasil, você junta tudo isso e você percebe que a população negra, ela fica fragmentada organicamente nas suas relações, assim. Ela também explica que, apesar de se orientar na cor da pele, o colorismo no Brasil apresenta uma peculiaridade. Aspectos fenotípicos, como cabelo crespo, nariz arredondado ou largo, dentre outros aspectos físicos, também influenciam no processo de discriminação. Para ela, na sociedade racista e discriminatória, as pessoas negras viram-se forçadas a praticar o mimetismo para terem acesso a espaços dos quais sempre foram excluídas. Os alisamentos capilares também nasceram dessa necessidade de camuflar a própria presença. Mas e cotidianamente? Como o colorismo ocorre? Eu tenho uma série de amigos que são negros de pele mais clara que a minha, por exemplo. E o que eu percebo muito, o racismo que esses meus amigos sofrem, ele acontece de forma diferente também. E é muito mais no dizer que eles não são negros, do que no apontar e dizer que eles são negros e diferenciar eles dessa forma. Então é quase que um racismo muito velado, assim, que é o racismo no dizer que eu não estou sendo racista porque eu não estou te diferenciando enquanto negro, né? Porque você não é negro. Então como assim há racismo? Então eu acho que toda a problemática do colorismo em si tem a ver principalmente com isso, com negar a existência do racismo no nosso país. Porque à medida que a gente diz que uma parte considerável da população é que se reconhece há um bom tempo já enquanto parda, ou enquanto mexista, ou enquanto mulata, não é negra. Então, pera, por que a gente está falando de racismo, então, se essa parte gigantesca da população nem é negra? Não tem como ter racismo contra pessoas que nem são negras, né?